Olá, querido amigo aqui do YouTube, que alegria ter sempre a sua companhia. Hoje eu vou falar três razões para você abandonar a sua igreja. Três razões para você ir embora, sair correndo, saída estratégica pela esquerda, que a igreja desapareça dessa igreja, se ela tiver alguma dessas características. Você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito no canal, lives quase todos os dias, vídeos quase todos os dias, vídeos e mais vídeos, curtos, compridos, com profundidade teológica, com a questão da autoajuda e Deus ajuda, muita coisa legal aqui nesse canal. Você sempre tem visitado aqui ou é a primeira vez que você chega? Inscreva-se no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe, interage. Vamos fazer desse canal aqui um espaço da pregação pura do Evangelho. Aqui todos são bem-vindos. Você que é católico, você é muito bem-vindo. É meu irmão em Cristo Jesus. Você que é evangélico, é meu irmão, seja bem-vindo. Você que é espírita, aqui é o seu lugar. Vamos juntos buscando, na palavra de Deus, direcionamento nesse período de tempo tão confuso, tão complexo. Três. Três razões pelas quais você deve se imperulitar aí dessa igreja que você está. E eu vou mostrar isso pela Bíblia e trazendo, lógico, um pouco de razão à nossa fé. Lembrando sempre que o nosso culto a Deus precisa ser racional, certo? Deus nos fez intelectuais, Deus nos fez cheios de consciência da existência, com capacidade de análise, de reflexão. E Deus quer que você analise, reflita, sobretudo, porque quando a gente fala de Bíblia, de Jesus, nós estamos falando de vida eterna, do teu destino eterno. Por isso eu e você precisamos estar sempre muito atentos. Assista esse vídeo até o final, porque a terceira razão, eu acho ela ainda mais importante e mais significativa. Primeira razão, eu quero começar, obviamente, com a Bíblia, né? Porque a Bíblia é que sempre nos dá o direcionamento. Eu quero começar aqui com o livro de Gálatas, no capítulo primeiro. Eu quero que você acompanhe comigo aqui. Olha só, vou ler alguns versos pra você. Preste atenção, Gálatas 1, a partir do verso 6 diz assim. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que, na realidade, não é evangelho. Ele estava admirado, o apóstolo Paulo aqui estava preocupado. Como é que vocês abandonam a graça de Cristo, abandonam o evangelho para seguir um outro evangelho? Olha só o que diz o verso 8. Mas ainda que nós, mesmo ele, o apóstolo Paulo, ainda que nós, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, que seja amaldiçoado. Certo? Eu li Gálatas 1, 6 e 8. Então o apóstolo Paulo estava preocupado aqui com algumas coisas. A primeira delas era o fato deles estarem abandonando rapidamente o evangelho puro que eles receberam. pessoas que são como biruta de aeroporto. Já viu biruta de aeroporto? Vira para onde o vento bate. Então o indivíduo vai pulando de igreja em igreja, de galho em galho, de uma doutrina para outra doutrina. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Uma hora é RTT, outra hora é dom de línguas, outra hora é isso, outra hora é expulsar demônio, outra hora é cura. E onde o movimento vai, ali o indivíduo vai. Estava num lugar, aí apareceu lá na televisão um homem que fala, dizia, vai todo mundo para lá. Daqui a pouco aparece outro lá, vai todo mundo para lá. O apóstolo Paulo estava preocupado e angustiado, dizendo assim, peraí, como é que vocês estão abandonando tão rapidamente o evangelho? E aí ele vai além. Ele diz assim, ainda que nós, ainda que eu, ou um anjo do céu apareça pregando um evangelho diferente, é para ser amaldiçoado. Então essa angústia do apóstolo Paulo é muito grande. E é a partir desse texto que eu quero trabalhar as três razões pelas quais você deve ir embora da igreja. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que eu não advogo a causa dos desigrejados. Eu entendo porque uma pessoa não quer ir à igreja. A igreja é cheia de falhas, de problemas, de dificuldades, porque ela é feita de pessoas como eu. Então não tem como a igreja ser perfeita. Eu entendo os desigrejados. É a igreja que mais cresce no Brasil e no mundo. Mas eu não advogo que esse seja o melhor caminho. Por quê? Porque a ideia da igreja partiu de Cristo. E Cristo não erra. E foi ele, Cristo, quem disse que as portas da igreja, as portas do inferno, não iriam prevalecer contra a igreja. Agora, quando Jesus falou em igreja, ele não estava pensando na igreja batista, presbiteriana, metodista, menonita, adventista, católica. Ele não estava pensando na congregação. Ele não estava pensando na testemunha de Jeová. Ele não estava pensando na Deus em amor, na mundial, na universal, na graça. Ele não estava pensando em placa de igreja. Igreja eclésia, que é ajuntamento de pessoas. Ele está dizendo onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso aqui é igreja. É igreja quando as pessoas se reúnem. Aliás, a igreja, que é o corpo de Cristo, se reunia onde? Na igreja cristã primitiva. Ela se reunia nas casas. Eram ali que eles se reuniam, às vezes se reuniam debaixo de árvores, etc. Agora, é importante ter um templo? É. Por que é importante ter um templo? Porque nós somos ocidentais. Porque para nós vai ser muito difícil estar debaixo de árvore. Eu já fiz muitos cultos embaixo de árvore em N situações. Em algumas delas na África. Certo? Onde lá eles não têm condições de construir. Onde não têm condições, eles se reúnem debaixo de árvores. Agora, onde eles têm condições de construir, eles constroem. Então, não há nada de errado com o tijolo, com a madeira, com o templo, com o teto. Agora, o templo que eu e você frequentamos, isso não é igreja. Quando Jesus fala de igreja, que a igreja vai vencer, Ele não está pensando em placa de igreja, nem em endereço, nem em tijolo. Ele está falando do povo dEle, do corpo dEle. Certo? Então, a noiva. É isso que Ele está pensando. Então, eu sou a favor de você frequentar uma igreja. Eu acho que é bom você frequentar. Eu frequento meus filhos, minha esposa. Nós frequentamos uma igreja, tá? Sem problema nenhum. Agora, quando que você tem que sair? Três razões para você ir embora da sua igreja. A primeira delas, se eles não seguem a Bíblia. E aqui está um grande problema. Porque as pessoas leem as Bíblias delas nas igrejas. Você não vai ter uma igreja onde o indivíduo não vai ler a Bíblia. O problema é quando ele lê a Bíblia e tira o texto fora do contexto. Eu já dizia uma frase. Um texto sem o contexto é um pretexto para desculpa. Então, a gente precisa saber se essa igreja que você frequenta, seja ela qual for a denominação que você vá, se ela, de fato, ensina a Bíblia. Não é só ler a Bíblia. Eu não sei se você já reparou, mas tem igrejas onde todo o sermão é uma estratégia para arrancar dinheiro das pessoas. Eles não estão preocupados com a saúde física, mental, emocional, espiritual, com salvação. Não se fala de eternidade. Fala-se só. Eles pegam os textos bíblicos e eles dão um jeito e fazem uma ponte Rio-Niterói só para que o indivíduo saia daqui, venha para cá e, no final, acabe dando dinheiro. Então, a primeira razão pela qual você deve sair de uma igreja é se ela não prega a Bíblia. Não prega a Bíblia, vai embora. Ah, mas tem duas horas de louvor, 20 minutos de Bíblia. Vai embora daí. A igreja, certo? Esse ajuntamento de pessoas é para estudar a Bíblia. É para orar ao Senhor, pedindo sabedoria para compreensão bíblica. A parte nobre de um culto é o sermão. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não sou contra os louvores. Eu acho que toda igreja tem que ter louvor porque nós queremos louvar a Deus. Nós queremos adorá-lo. Nós queremos reconhecê-lo como dono da nossa vida, como o Senhor da nossa existência. Está tudo certo. Agora, essa não pode ser a principal parte. Porque ali nós estamos para ouvir a voz de Deus. E se a palavra de Deus é reduzida ou ela é distorcida, ali não é o seu lugar. Não importa quem seja o líder religioso. Não importa se você está duas, três gerações nessa igreja. Se não estudam a palavra de Deus, tem outra coisa, hein? Calma lá, cuidado com essa teologia que o indivíduo diz assim, bom, vamos abrir a Bíblia aqui e ver o que Deus nos diz. Aí ele abre e começa a falar, ah, Deus me deu essa palavra. E ele começa a falar da boca para fora, falando um monte de coisa que sabe que não sabe. Gente, cuidado com isso, muito cuidado com essa teologia que não estimula você mesmo a estudar a Bíblia. Você mesmo a compreender as Sagradas Escrituras e entender os planos de Deus para você. Então, a primeira razão para você ir embora da sua igreja é se ela não segue a Bíblia. Segunda razão pela qual você deve ir embora, se você perceber qualquer tipo de manipulação. E a manipulação hoje nas igrejas mais populares, etc., ela é baseada num tripé. Ela é baseada na ganância, no medo e na ignorância. Nas três coisas. Medo, ganância e ignorância. Se não pega no medo, pega na ganância. Se não pega na ganância, pega na ignorância. É assim que funciona. Por exemplo, eu vou exemplificar. O indivíduo chega para você e diz assim. Olha só, ganância. Vem aqui, devolva o seu dízimo que você vai ficar rico. Devolva o seu dízimo, seja fiel que você vai prosperar. Está aqui o testemunho, fulano, como é que é teu nome? O que você fez? Me conta. O que você participou? Ah, eu participei da campanha, entreguei o que eu tinha, o que eu não tinha. Entreguei meu carro, entreguei a chave, ensinei o documento, etc., e tal. Hoje eu tenho uma frota de carros. Tem uma salva de paz para ele, honrou a fé, e vem o outro, e dá testemunho, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem. E diz, você não prospera porque você não tem fé. Você não enriquece porque você não entrega. Você não enriquece porque você desconfia das promessas de Deus. E Deus é um Deus de riqueza, Deus é um Deus de promessas, Deus quer te abençoar, e aqui vem, entrega o teu dinheiro. Então pega pela ganância. Você quer ficar rico? Vem, pega pela ganância. Outros eles pegam pelo medo. E o medo eles começam a trabalhar. Olha, você não tem sido fiel a Deus, você não tem vindo mais à igreja com a frequência que você vinha. Você não tem mais dizimado. Cuidado, cuidado, porque você não está entregando aqui para o Senhor, o gafanhoto vai consumir tudo que você tem. O diabo está sondando a tua casa, passei em frente à tua casa e vi um demônio lá na frente. E assim vai. E o indivíduo começa a ficar apavorado. Ele diz assim, olha, o diabo está circundando o teu filho. Deus me revelou. O diabo está cirandando o teu filho. Cuidado, hein? Daqui a pouco vai cair doente. Você não tem sido fiel. Aí na primeira gripe, na primeira febre do filho, o homem fica desesperado. Pega pela ganância, pega pelo medo, pega pela ignorância. Porque as pessoas não estudam a Bíblia, não conhecem a Bíblia. Tudo que o indivíduo fala tem aparência de piedade, tem aparência de santidade, de espiritualidade. Ele está de terno e gravata? Ele está com a Bíblia na mão? Tem seguidores para todos os lados? Então se ele está falando, deve ser verdade. A gente vê hoje em dia a quantidade de pessoas que caem em fake news, os mais absurdos. Agora tem aí uma profecia de três dias de escuridão. O povo não para de me perguntar, é verdade, é verdade que vai ter profecia. O povo acredita em qualquer coisa. Bom, tem gente que acredita que bebe xixi e fica curado, né? A urinologia. Você pode achar um absurdo. Eu também acho, mas tem gente que acredita e bebe a urina para curar alguns tipos de problema. Então, é assim, a ignorância, ela é responsável pelo sofrimento de milhões e milhões de pessoas. Gente sincera, boa, gente linda, mas que ignora as artimanhas das manipulações. E por isso vai lá e de boa fé entrega o seu dinheirinho, porque quer ver o filho fora das drogas. Porque quer ver a filha prosperar, porque já é o terceiro casamento que não deu certo. Ela vai lá e entrega tudo que tem. Então, em primeiro lugar, por onde você sai de uma igreja? Por que você sai? Primeira razão, se não segue a Bíblia. Segundo, se tentam manipular você. Seja por medo, por ganância ou por ignorância. Você desaparece. E por último, a terceira razão pela qual você deve ir embora é se a sua igreja valoriza mais a placa da igreja ou o grande líder dessa igreja, o dono dessa igreja, acima de Cristo. Nós somos cristãos. Nós não somos adventistas. Nós não somos assembleianos. Nós não somos católicos. Nós não somos presbiterianos, metodistas. Nós somos cristãos. O que frequentamos? A igreja católica, a igreja adventista, a Assembleia de Deus, o presbiteriano. Quem é maior do que qualquer coisa? Jesus. Quem que é maior? Jesus ou o Papa? Fala pra mim. Quem que é maior? Jesus ou o Papa? É Jesus. Se a igreja enaltecer mais o Papa do que é Cristo, tem alguma coisa errada? Quem é maior, Jesus ou o Bispo? É Jesus, né? Se a igreja enaltece mais o Bispo do que Jesus está errado, quem é maior, o Pastor ou Jesus? É Jesus. Então, quando uma igreja fica levantando demais a bandeira dela, ou levantando demais o líder dele, tudo gira, vai orbitando, né? Orbitando ao redor do dono da igreja, do grande líder da igreja, né? E aí vai passando do pai pro filho, vai passando, e o negócio tá ali girando, ó, tem um eixo. E esse eixo não é Cristo. Essa não é a sua igreja. Porque você é um cristão. A Bíblia é maior do que qualquer outro livro. Jesus é maior do que qualquer outro ser. Você não é um seguidor de líderes religiosos na internet. Você não é um seguidor de uma placa de igreja. Você é filho de Deus. Você é um cristão. Cristo é o teu salvador. Cristo é mais importante do que a tua igreja. Por isso, se na sua igreja, qualquer pessoa, qualquer coisa, é idolatrado, ou reverenciado, ou se fala mais naquela pessoa do que no próprio Cristo, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo que tá dizendo, sai dela, povo meu. Você é sincero. Você é uma pessoa sincera, verdadeira. O que você tá fazendo nesse lugar? Abra os teus olhos. Open your mind. Abra a sua mente. Você precisa perceber o que tá acontecendo. Você precisa perceber que Jesus quer te libertar. Aliás, Jesus Cristo disse, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Inclusive do engano. Você não pode ficar em um lugar porque é perto da tua casa, ou porque você gosta do louvor, ou porque você é a terceira geração daquela igreja. Só existe uma razão pela qual você deve frequentar uma igreja. Se ela segue a Bíblia e os ensinos de Cristo. Segue os ensinos de Cristo. Cristo é o centro de toda a tua igreja. Você vê que tudo converge pra Cristo e tudo parte de Cristo. Cristo é a pessoa mais falada, mais enaltecida, louvada na tua igreja. Ou é a busca dos dons. Ou é a doutrinação. Ou é o que o líder falou. Ah, porque o apóstolo falou. Ah, porque o missionário tá aí. Ah, não, porque... Ei, eu e você somos cristãos. Querido, que Deus se abençoe em você. Que Deus proteja você, tua casa, tua vida, tua família. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Fez sentido pra você esse vídeo. Ficou comigo até o final. Então eu quero pedir que você deixe o seu comentário. Fale a sua experiência. Explique um pouquinho quem é você. Eu leio todos os comentários. E a prova disso é que eu curto, dou coraçãozinho. Todos os comentários. Eu não consigo responder a todos. Mas eu leio cada comentário que é feito aqui no meu canal. E eu quero convidar você também a ser membro do canal. Se você não sabe o que é ser membro, tem uma... Aqui embaixo, em algum lugar aqui vai ter um boxinho, né? Um quadradinho escrito seja membro. Clique ali pra entender melhor como você pode ajudar mais, de maneira mais direta, aqui no ministério. Também vou colocar um videozinho explicativo aqui no final. Que Deus abençoe você, sua vida e sua família. E se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha pra todo mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.